E aí gente, muito bom dia, vou fazer mais um conteúdo aqui diferente para o canal Maravilhas do Campo O conteúdo de hoje pessoal é sobre esse reservatório de água Hoje, quinta-feira, não sei se eu vou colocar esse vídeo hoje ou vou colocar amanhã, sexta-feira santa Mas eu vou mostrar para vocês, vou explicar o que aconteceu aqui com essa água pessoal Aqui era campo, é o campo das criações, elas acabam não passando ali, a gente trouxe para beber hoje Era campo, a gente conversou com o prefeito e pediu para que ele fizesse um reservatório de água aqui para as criações Foi segunda-feira, ele começou a fazer esse barreiro, fez a metade da parede ali próximo onde está a água Fez a metade, quando foi na terça, quando chegou aqui, estava cheio, completo de água Aí ele rapou aqui dos lados, do outro lado de lá, quando as cabras foram passando E... Completou a parede, foi uma benção de Deus viu pessoal, porque não tinha água nenhuma aqui no campo para as criações A gente pediu e graças a Deus, Deus abençoou e já mandou água E não baixou de jeito nenhum, a terra estava um pouco molhada Não baixou e graças a Deus temos água aqui Com os caprinhos e ouvintes aí, no sítio Riacho Fundo No recanto de maravilhas do campo Esse é mais um conteúdo importante aí pessoal É só você que se inscreva no canal Se gostar do conteúdo é claro Ative o sininho de notificações para receber novos vídeos E deixa o like O like é extremamente importante para o crescimento e engajamento do nosso canal As coisas feitas com amor, com carinho, com boa vontade Deus abençoa e dá tudo certo no final Poucas pessoas acreditam que já pegou água nesse barretto Porque nas casas ali embaixo choveu, mas foi só um sereninho Acredito que aqui em cima dessas serras, de onde vem o córrego De onde pega o reservatório Para pegar aqui no reservatório Deve ter chovido mais ali para cima E quando chegou de manhã aqui para trabalhar o dia Tinha esse tanto de água aqui Um reservatório bom, uma terra boa Ele fez a sapata boa Não vaza de jeito nenhum para o outro lado E os animais que agradecem aí Os jumentos, os caprinos Os criadores também muito felizes aqui Alguns ainda não sabem que tem essa água aqui para as criações Porque choveu pouco lá embaixo Hoje quinta-feira A gente já veio aqui, já viu aqui E deu tudo certo aí Onde Deus botar a mão dá certo, né? É Foi mesmo Agora se a gente quiser ver essas cabras agora Elas vão ter que vir tocar aqui, né? Elas vão se acostumar a beber Elas descer a serra, descer por esse lado de cá O preto Não é não É mais lanzudo não o preto ter lá Nem era sinal do neuzinho não Ah Pois é pessoal, isso aqui foi mais um pequeno vídeo aí para o nosso canal Mostrando a felicidade que a gente está em Enviar algo aí para os animais Para os caprinos, para os ouvintes Tem uma foto do sinal dele, né? Aham, mas não tem não Assim, não deixa chegar perto não Vou mostrar ali atrás do barreiro para vocês Vou mostrar aqui num vaso reservatório Vou subir ali em cima da parede e mostrar para vocês Bom demais, viu pessoal Aqui a terra ele tirou até fazer a parede Porque não teve como cavar mais dentro Porque já tinha água Qualquer pessoa que chegasse aqui Antes de ver essa água Dizia que não iria segurar por conta do material Essa inconsistência Mas passado em cima ele pilou direitinho Ficou bom demais, viu? Ó, do outro lado aqui seco Seco, seco, ó Aqui seco E a água aqui, ó Se tiver vazamento Já tinha aí, né? Já Porque também ficou no duro aí, né? Ficou no duro e a base feita direitinho Esse ali foi que não foi feito a sapata, né? É Aí fica as veias na terra embaixo Mas cavado, deixado no duro e botado na terra certinho Fica bom Boa era que fizesse esse sangrador de pedra, né? Pra cavar Pra cavarça Pra cavarça aqui Pra cavarça aqui Fizesse uma sapata de pedra Fizesse uma sapata de pedra E Completar as pilas direitinho Ficava bom Mas vamos deixar Quando chover Se rasgar muito O caba faz, né? É Pois é, pessoal Isso aqui é mais um vídeo Mostrando o que aconteceu aqui no cito A benção divina Que foi A construção desse reservatório de água Aqui pros caprinhos Ovinos Os jumentos O gado O pessoal cria gado solto por aí Teu pasto Mas não tinha água Hoje tem pasto Tem água E tem a benção de Deus E A sensibilidade Da gestão pública de São João Antigo Aí por Atender o nosso pedido Como também já foi atendido lá no cito São Miguel A gente pediu também Deu certo Dois reservatórios E Só temos a agradecer O do São Miguel pegou pouquinho Segurou Segurou A prainha também pegou pouquinho O caba não sabe o que segurou Não é porque não pegou nem na parede Só foi no No buraco que tem embaixo Isso aqui bastou um pouquinho Que é a primeira Não é porque não pegou nem na parede